Vou fazer aqui uma analogia, uma diferença entre a guerra no século 18 e 19 pra entrar a guerra no século 20, pra entrar na era do terrorismo. Por quê? Porque antigamente no 18 e 19 ainda havia uma classe, ainda havia uma honra, ainda havia... Eu vejo a mesma coisa, por exemplo, publicidade nos anos 70. Havia uma classe, o programador de média tinha aquela coisa, aquele luxo, não é? Era quase uma propaganda do Ferreiro Rocher, não era? Cara, vamos pegar toda a equipa de vídeo, vamos colocar eles num hotel, vamos fazer ali uma coisa quase... Do cinema também, o cinema passou por isso, não é? Tinha um glamour, porque tinha dinheiro, porque tinha tempo, porque tinha poucos players, não é? E de repente, hoje tá todo mundo absolutamente, não interessa se é grande ou pequeno, perdido. Estamos lendo dois, três, quatro blogs, que a gente não fala que lê, mas são os blogs que a gente lê, que estão dando orientação, porque são eles que estão falando. Não é? Então, o que que é CEO? O que que é... Como é que se leva o Facebook? Como é que se ganha dinheiro numa semana? As pessoas estão viciadas naquilo e querem todos serem, ser influencers em uma semana. E perder esse... É quase uma guerrilha, não é? Perder esse ali, tipo, pá, eu vou seguir um plano, mas a pessoa já ficou famosa numa semana e eu... Meu plano não vai funcionar e tá essa revolução toda. E as mídias tradicionais estão completamente perdidas nessa guerra. São os elefantes brancos indo pra um lado e pro outro. E o modelo delas foi muito chacoalhado, a ponto delas perderem até o sentido, não é? Aos poucos a gente começa a sentir uma volta do sentido. Por exemplo, acho que o Netflix começa a voltar ali o carinho por produções pensadas e tem dinheiro e tempo pra arriscar, pra experimentar. Coisa que a mídia que tá perdendo, perderam assinantes ou perdendo ouvintes ou o que for, dia a dia. No Brasil a gente fala com a água batendo na bunda, basicamente. Que tá em situação de sobrevivência, não tem tempo. Quem tá em sobrevivência não tem tempo pra ser criativo. Só tem tempo pra pensar a próxima refeição. E é isso que tá acontecendo, acho que, no mercado global de mídia. Percebe? E perder... A gente não tá mais no tempo da bonança, que as pessoas tinham calma e prazer em fazer as coisas com arte. A gente tá mais na parte da sobrevivência. E vai durar um tempo até as bases voltarem a se... E tá tudo chacoalhando, não é só na parte da mídia. Tá chacoalhando o mercado de trabalho, tá chacoalhando as relações, Tá chacoalhando até as nossas rotinas. Tão sendo chacoalhadas por tudo, ao mesmo tempo. Pela mudança que a gente tá tendo na economia e na hegemonia mundial. Ninguém sabe pra onde tá correndo. E tem gente que tá esperta pra isso. E tá se preparando. E tem gente que tá negando completamente. E tá querendo voltar aos modelos antigos. Infelizmente a gente sabe o que vai acontecer com as pessoas que querem seguir os modelos antigos. Vamos acabar... Tchau.